Fala moçada, tudo certo? Pessoal, iniciando mais um vídeo, para quem me conhece, eu sou o Pablo Augusto, estou mais uma vez aqui no compost, está aí os animais do segundo lote, animais de autoprodução, terceiro lote, quer dizer, primeiro lote está na sala de resfriamento, aqui está o terceiro lote, o trato já acabou aqui, o rapaz já vai estar arrumando daqui a pouco, aqui está o quarto lote, que a gente separou depois que fez o novo compost, os animais aí, e aqui está o pré-parto, pessoal, a gente vai estar mostrando o pré-parto, o pré-parto está bonito, e depois a gente está falando o preço do leite, respectivo ao mês de março, certo? Que acabou de fechar aí, a gente vai estar... Teve um acréscimo, certo? Graças a Deus teve um acréscimo, depois a gente está falando sobre o preço aí. Já deixe nos comentários se teve acréscimo aí na região de vocês, qual adicione que vocês entregam, qual foi o valor pago, qual quantidade, qualidade, certo? Tudo isso influencia, né? Pessoal, estamos aqui no pré-parto então, está bonito o pré-parto, graças a Deus, hoje a gente está com 124 animais de lactação, secou 6 animais semana passada, e agora a gente trouxe mais, se não me engano, 6 para o pré-parto. E uma delas, ó, a meio-sangue, filha da cachoeira. Ó, olha o outro dela. São bem mansos, pessoal, o carrapato aí, daqui a pouco está caindo o composto e a gente não tem carrapato, né, pessoal? Muita gente pergunta aí qual carrapatismo que a gente utiliza nas vacas em lactação. O composto, elas entram com esses carrapatos aqui, a gente até faz um medicamento aí, para cair mais rápido, mas o composto, ele não deixa proliferar carrapato, né, pessoal? E, ó, está aí, bem mansos, olha o brilhela, está aqui a africana, bem mansos também, ela que é filha de um touro 5 oitavo, masque, a meio-sangue aqui é filha do paciente, que é um touro gir, com uma vaca de leite nossa aqui. Olha só, está aqui a gigante, olha o ouvre dela. Vai para a sua terceira lactação, está bem bonita. Aqui a Bela Vista vai para a segunda lactação. Aqui a Campiã, que vai para a sua segunda lactação também, ó, já está mais chegada do que a Bela Vista. Novilhas, aqui tem uma novilha. Aqui tem outra, 294. Essa está bem adiantada, está bem bonita. Pessoal, isso aqui dá gosto de ver, ó, para quem gosta, como eu, ver esses animais no pré-parto é bom demais. Essa meio-sangue aqui, eu filmei o parto dela, dois anos aproximadamente atrás, e hoje já está no pré-parto, então, a gente acompanha todo o crescimento, ver esses animais com essa docilidade. A gente sabe que não é todos assim, né, pessoal, cada animal tem sua índole, mas essas ficaram bem mansas. Olha aí, essa aqui também chegaram recentemente, ó. Por isso estão mais sujas, carrapato também. E olha aqui a Guga, pessoal, está enchendo. A marca dela, se não me engano, é para dia 19 agora, ou 24. Coisa assim. Muito mansa também, tem hora que estranha. Olha aí, Guga. Mas aí quieta, ó. E olha o ubre que ela está fazendo. Está enchendo. Bem bonito, olha só. Será que vai produzir bem? Ó. Espero que sim, hein. Bem bonitona. Ela, todas as duas, pessoal, está prenhas de touro holandês vermelho. Holandês vermelho e branco, né? Então, a gente está na expectativa que pelo menos a outra lá, essa aqui é a Guga, a outra está sem nome ainda, vai de uma bezerra 3 quartos holandês vermelho e branca. Está bonito, ó. Uma baita de uma novilha. E olha só. Acho que vai crescer bem esse ubre ainda, hein. O que vocês acham? Diz aí nos comentários. E, pessoal, para quem já é mais dele no canal, sabe que a gente utilizou a otologia como repasse. Mas como a gente gosta muito de bicho, eu particularmente gosto muito de bicho, independente da raça, a gente gosta muito holandês. Nosso foco aqui é holandês. Mas como são dois animais diferentes, a gente tem mais algumas meio que segue ali, mas essas aqui são as duas primeiras. Então, a gente tem esse apego maior, esse carinho maior aí com essas, né? A gente está com expectativa boa, que vão produzir bem, que vão se dar bem na ordenha, animais dóceis, né? Então, a gente fazendo o manejo aí, já está passando dentro da contenção para depois a gente ter problema na hora da ordenha, certo? Claro que pode acontecer, mas aí o bicho já conhece lá, não é tudo novo para elas, né? Está aí, outra novilha. E a gente utilizou aqui, continuando, a gente utilizou o touro giro como repasse em algumas vacas que estavam com dificuldade de emprenhar. Aqui a gente não tem touro na fazenda para utilizar lá como repasse. Então, a gente queria segurar algumas vacas aí dentro da fazenda. E as raças zebuínas, que é o giro, o nelore, o cinde, tem uma fertilidade a mais de sêmen. Então, a gente seminou, emprenhou. Hoje tem dois animais aqui no pré-parto que são, que estão prenhas de touro giro. Passou por esse mesmo processo, a gente seminou de holandês algumas vezes. Então, teve dificuldade, sempre tem, né, pessoal? Acho que toda fazenda tem algumas vacas que são mais garradas na reprodução. Aí a gente utilizou. Aqui é a campeã e a africana, aquela vaca massa-feira do masque. São as duas que estão do touro giro. E aqui, pessoal, vamos falar um pouco do pré-parto. Esses animais aqui, uma bonita, que está aqui, bem bonita, por sinal. Olha só. Ela foi para o terceiro lote na época, quando a gente estava com três lotes aqui, onde os animais recebem uma quantidade menor de concentrado. Diminuiu o leite, a gente fez a secagem, faltam 60 dias para a previsão do parto. Então, esses animais vão para o piquete, saem do compost. Aqui a gente trabalha desse jeito. Lembrando, pessoal, que cada fazenda trabalha de um jeito, não tem receita de bolo. Então, o que está dando certo aqui, talvez não vai dar certo no vizinho. Muitas coisas são parecidas, né, o manejo, mas muitas são diferentes e está tudo certo. Então, a gente faz a secagem aqui, e vai para o piquete junto com as novilhas. Ficam lá 30 dias, recebendo silagem, fara de soja e núcleo, com sal mineral disponível no coxo, tudo certo, água, né, e tem o piquete. Então, elas têm a área de espaço. Ficaram 30 dias lá, elas voltam para o compost para fazer o preparto, que é o que elas estão fazendo aqui agora, se preparando para o próximo quarto. Aqui elas ficam no compost, debaixo do ventilador da MX do Brasil, pessoal. aqui ó, aqui são quatro. Cama, essa cama aqui é nova, a cama está boa, está seca, então a gente mistura essa cama, elas deitam aí, tem todo o conforto do compost. A gente leva esses animais para a sala de resfriamento, para tomar banho, uma vez ao dia. Lá elas ficam em torno de 30, 40 minutos, tomando banho, né, fazendo resfriamento, diminuindo o estresse térmico, chegam aqui, elas conseguem, com o resfriamento, pessoal, diminuindo o estresse, elas aumentam o consumo da dieta total, dieta formulada aqui pelo pessoal da Top Nutri, toda dieta, os animais, todos aqui é da Top Nutri, que formulam, a dieta que dá as vacas, vai a silagem de milho, fara de soja, e o núcleo pré-parto da Top Nutri, que eles formulam para a gente. Isso tudo, todo esse cuidado pessoal, para a gente conseguir, melhores condições para as vacas, nesse período aí, onde o bezerro, o feto está se desenvolvendo mais, a bezerra está se desenvolvendo mais, vai ganhar mais peso, a vaca parindo bem, vai influenciar em toda a lactação, próxima lactação dela, se ela parir bem, se ela não tiver nenhuma retenção de placenta, ela vai se emprenhar bem, vai produzir bem, então influencia em tudo, por isso todo esse cuidado pessoal, com o escório corporal dos animais, vacas não muito gordas, nem muito magras, então parindo com um bom escório corporal aí, escório corporal, e se preparando né, como eu disse para o próximo parto, vacas parindo sadias, parindo bem, vão produzir bem, certo? Vamos mostrar mais algumas aqui ó, está aí a boneca, aqui a gente tem a buzina, uma vaca mais velha, aqui está a florinda, olha o urbio da florinda, uma vaca muito boa, cobre muito bem posicionado, vai para mais uma cria, aqui a colorada, uma vaca, baronês vermelho e branco, meia lua, ou luísa, não sei, eu acho que é luísa pessoal, 0,71, outra aqui, donzela, e aqui é a feiticeira, a baronesa está aí também ó, feiticeira, e em colorada, são as duas, holandês vermelho e branco, duas vacas vermelhas, a gente tem na fazenda, olha que baita vaca aqui pessoal, muito bonita, e como eu disse aí, a gente gosta, os animais da pelagem diferente, a gente acha bem bonito também, a gente tem mais alguns animais aí, duas bezerras da colorada, uma está quase vindo pré-parto, a outra está dando o primeiro sim já, torcer para vir toda a bezerra, terá a terceira bezerra dela, a feiticeira tem uma bezerra, a gente tem outra também, vermelho e branco, bezerra, então a gente usa animais preto e branco, a gente também semena algumas aí, de holandês vermelho e branco, mas as que já são holandês vermelho e branco, a gente tem uma tensão maior, coloca aí até mais vis, para a gente conseguir tirar dessa pelagem, mais bezerra dessa cor, gosto bastante, bem bonita as vacas aí, então está bem cheio pessoal, 27 animais, pré-parto, sempre tem mais animais para vir, vaca secando, a gente aqui insemina durante todo o ano, e é isso, está aí os animais do pré-parto, agora está todo em pé aqui pessoal, porque chegaram agora há pouco, do resfriamento, que eu falei para vocês, que a gente faz aqui na fazenda, então por isso estão, estão em pé, mas daqui a pouco estão todas deitadas aí, bem tranquilas, e bora lá pessoal, preço do leite né, e ó, as vistas aqui ó, a dieta delas, a silagem, o fara de soja, o núcleo, da Top Nutri ó, a gente fez basicamente a silagem, fica bem misturado, a gente espera aí o tempo de mistura no vagão, certo? e está aí, mês de março então pessoal, teve um acréscimo aí de 5 centavos, no adicional de mercado, o valor pago do nosso leite aqui, foi de 3 reais e 9 centavos, a qualidade continua a mesma, aí abaixo de 200 CCS, CBT 3, 4, gordura e proteína também, continua aí a mesma, não mudou muita coisa, e a gente teve esse acréscimo então pessoal, certo? Bora comenta aí, qual foi o valor pago no leite de vocês, teve acréscimo, se não estável, certo? qual a região, qualidade, tudo certinho nos comentários, beleza? Então nosso é isso aí, 3 e 9, mês de março, e a expectativa agora do mês de abril, que a gente já começou a entregar, é de um aumento um pouco maior, certo? Então a gente está na expectativa, vamos ver, fechando o mês a gente volta aí para contar para vocês, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou já deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, valeu!